Salmo 9 Uma ode a justiça divina Apesar de ser um salmo de lamentação, o salmo 9 apresenta uma determinação triunfante de louvor a Deus. O salmista crê na justiça divina, na proteção dos humilhados e empobrecidos e na punição dos injustos. Salmo 9 Para reforçar a fé na justiça de Deus Com muita fé, oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Por causa de Ti, eu me alegrarei e ficarei feliz. Cantarei louvores a Ti, ó Deus Altíssimo. Quando apareces, os meus inimigos fogem, eles caem e morrem. Tu és um juiz justo e, sentado no teu trono, fizestes justiça, julgando a meu favor. Tu condenastes os pagãos e destruístes os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrasastes a cidade dos nossos inimigos. Elas foram destruídas para sempre e eles estão completamente esquecidos. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos de acordo com o que é de direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Eles os protegem em tempos de aflição. Ó Senhor, aqueles que te conhecem, confiam em Ti, pois não abandonas os que procuram a Tua ajuda. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Jerusalém. Anunciem às nações o que ele tem feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece os seus inimigos e castiga aqueles que os tratam com violência. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo por que te louvo e dizer que sou feliz porque me salvastes da morte. Os pagãos caíram na cova que fizeram. Foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre e os necessitados não perderão para sempre a esperança. Venha, ó Senhor, e não deixeis que os seres humanos te desafiem, pois os povos pagãos diante de ti e julga-os. Fazem o Senhor Deus com que sintam medo, que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Interpretação do Salmo 9, versículos 1 e 2. As palavras contidas nestes versículos mostram que o louvor a Deus tem de ser pleno, com todo o coração e como é típico nos salmos. Não se pode louvar a Deus somente quando precisa do auxílio e da justiça dele. Deus deve ser adorado por suas obras e por seu nome. Seus feitos devem ser elevados e glorificados por todos os fiéis que por eles devem se alegrar. Versículo 3 a 6. Quando apareces, meus inimigos fogem. Quando apareces, os meus inimigos fogem. Eles caem e morrem. Tu és um juiz justo e, sentado no teu trono, fizeste justiça julgando-o a meu favor. Tu condenastes os pagões, destruístes os maus. Eles nunca mais serão lembrados. Arrasastes as cidades dos nossos inimigos. Elas foram destruídas para sempre e eles estão completamente esquecidos. O salmista reconhece que Deus está ao seu lado, pois é justo e aqueles que o zombaram, prejudicaram e humilharam, pagam agora pelos seus pecados. A justiça divina não falha. Os pagões e maus são apagados e nunca mais lembrados, enquanto os fiéis e justos prevalecem. Versículo 7 a 9. O Senhor é rei para sempre. Mas o Senhor é rei para sempre. Sentado no seu trono, ele faz os seus julgamentos. Deus governa o mundo com justiça e julga os povos, de acordo com o que é direito. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Os maus são esquecidos, mas Deus reina para sempre. É justo e julga todos como é de direito. Se o homem é bom e é fiel, não tem o que temer, pois Deus lhe dá abrigo e o protege em tempos de aflição. Versículo 10 a 12. Cantem louvores ao Senhor. Ó Senhor, aqueles que te conhecem, confio em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Jerusalém. Anuncie às nações os que ele tem feito, pois Deus lembra dos que são perseguidos. Ele não esquece os seus gemidos e castiga aqueles que os tratam com violência. Neste trecho do Salmo 9, o salmista convoca os fiéis que louvem ao Senhor, pois tem a plena confiança e certeza que ele jamais abandona os justos. Ele divulga às nações os seus feitos e o poder da justiça divina e convoca a todos que façam o mesmo. Ele reforça que Deus não esquece o quanto aqueles que o amam já sofreram e que a recompensa haverá em forma de justiça. Versículo 13 e 14. Tem compaixão de mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim. Vê como me fazem sofrer os que me odeiam. Livra-me da morte, a fim de que eu, na presença do povo de Jerusalém, possa me levantar para anunciar o motivo por que te louvo e dizer que sou feliz porque me salvastes da morte. O pedido de compaixão é um lamento desesperado de quem já sofreu muito e teme a morte. O salmista pede a mão de Deus para ter forças e se levantar para dar glórias e mostrar ao povo de Deus que ele nunca o abandonou, que o salvou da morte e agora ele era a prova viva da justiça divina, mesmo fragilizado. Versículo 15 a 18. Os maus caem nas suas próprias armadilhas. Os pagões caíram na cova que fizeram. Foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Eles acabarão no mundo dos mortos. Para lá irão todos os que rejeitam a Deus. Os pobres não serão esquecidos para sempre. Os necessitados não perderão para sempre a esperança. Com a faca que cortou, serás cortado. Deus faz com que os maus e pagões provem do seu próprio veneno. Sejam apanhados pelo próprio mal que fizeram, pois é justo. Os que rejeitam a Deus não merecem a tua misericórdia e vão para o mundo dos mortos, porque negaram a sua soberania. Já os pobres e que sofrem jamais serão esquecidos, pois creem em Deus e Deus é com eles. Versículo 19 e 20 Fazem com que sintam medo. Vem, ó Senhor, e não deixeis que os seres humanos te desafiem, pois os povos pagãos diante de ti e julgam-os. Fazem, ó Senhor Deus, com que sintam medo. Que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais. Neste trecho do Salmo 9, o salmista pede a Deus que mostre todo o seu poder, que não deixe que os humanos com sua arrogância o desafiem e mostrem a sua ira e justiça inabalável. O salmista acredita que somente Deus pode mostrar aos humanos que eles não passam de criaturas mortais que desafiam o poder divino e por isso merecem o julgamento justo. A humanidade rebelada contra Deus é uma grave perversão do plano de Deus. O Senhor não deixará essa arrogância prosseguir. Que Deus tenha misericórdia, Adão.